O Centro de Reabilitação Tufi-Rafu faz em média 8 mil atendimentos em fisioterapia. São 15 profissionais atendendo todos os dias. Hoje nós temos todas as áreas de reabilitação. A gente atende pediatria, a gente atende oncologia, trauma-tortopedia, cardiologia, pneumologia, sequela de acidentes vasculares cerebrais e neurologia. E temos também os mais novos, são os atendimentos respiratórios, ambulatoriais, e os atendimentos aos pacientes que sofreram algum tipo de problema e tiveram que fazer uma amputação e o preparo desse paciente para receber uma prótese. Bom, o nosso Centro de Reabilitação funciona para atendimento de todas as áreas da fisioterapia, gerando atendimento para os regressos dos dois hospitais, do Hospital São João Batista e do Hospital Munirrafu. E todos os atendimentos realizados aqui são atendimentos no qual o paciente vem já indicado de um especialista para ser atendido em todas as nossas áreas que a fisioterapia pode abordar. Os pacientes que chegam no Centro de Reabilitação Tufi-Rafu sofreram algum tipo de acidente, principalmente de moto. Cada paciente realiza em média 10 sessões de fisioterapia para se recuperar das lesões. Os casos mais complexos demoram um pouco mais. Pacientes que apresentam lesões, trauma-tortopédicas, a grande maioria desses pacientes possuem lesão por acidente automobilístico, motos, acidente de carro. Então, geralmente, o tempo médio de recuperação fica em torno de 3 a 9 meses. O paciente é encaminhado por nós pelo ortopedista, faz-se uma avaliação fisioterapêutica, traça-se um protocolo de atendimento e o tempo geralmente gira em torno de 3 a 9 meses. As sessões são semanais, geralmente 3, 2 ou 3 sessões, dependendo da gravidade, da necessidade. O atendimento é feito em sessões que duram aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. É lógico que pacientes que já possuem um caso mais avançado, já apresentam um bom nível de condicionamento, a gente estende um pouco mais. Mas a média fica nessa duração, de 2 a 3 sessões semanais, cada sessão durando em torno de 40 minutos a 1 hora. Glauco Oliveira, coordenador de fisioterapia na unidade, falou sobre como acontece o encaminhamento dos pacientes para o centro de reabilitação e também da descentralização dos atendimentos na unidade Tufi-Rafu. O Centro Municipal de Reabilitação Física, o Tufi-Rafu, ele, assim como os nossos ambulatórios próprios, eles atendem os egressos do hospital. Então, todos os pacientes que tiverem passagem pelo Hospital São João Batista, o Hospital Munirafu, e alguns pacientes que venham da Policlínica da Cidadania, Policlínica do Idoso e Policlínica da Mulher, eles também recebem esse tipo de atendimento aqui no Centro Municipal. Então, todos os nossos pacientes, eles não são de uma demanda livre, eles são de demandas da própria rede. Música 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 Música